A Aliança de Mães de Famílias Raras, Amar, que tem uma sede no bairro de Boa Viagem, foi uma das vítimas do golpe. A presidente conta que soube da situação quando um comerciante que já ajudava a instituição ligou para ela. Um parceiro nosso de Santa Cruz, coordenador do Polo de Moda, nos ligou na quarta-feira passada, avisando que estavam pessoas usando o nome da instituição para sensibilizar os comerciantes e recolher dinheiro. E aí foi quando nós ficamos sabendo e ele pediu sigilo para que no domingo, quando eles fossem retirar o dinheiro dos comerciantes, eles fossem pegos em flagrante. O comerciante passou para a presidente algumas das conversas entre ele e uma das mulheres que arrecadavam o dinheiro. Em uma das mensagens havia fotos de crianças e de mães atendidas pelas instituições verdadeiras. A mulher dizia que o dinheiro era para a compra de fraldas, leite, para a fisioterapia dos pacientes e passeio com os pequenos. Andresa, que tem uma filha de 7 anos, com microcefalia e paralisia cerebral, foi uma das mães que tiveram a própria imagem e a da filha expostas. A gente vê nossas fotos das nossas crianças ali expostas para ganhar dinheiro, para eles mesmo se beneficiarem. E assim, a gente luta para querer as coisas, para conseguir um medicamento, para conseguir uma fralda, para conseguir as coisas para nossos filhos e lutamos para conseguir. Aí vem umas pessoas para usar a imagem de nossos filhos, usar as instituições para poder ganhar dinheiro na base disso tudo. A gente se sente todas revoltadas. Em outra conversa, a suspeita fala que faz parte de uma ONG chamada AMA, que precisaria de uma nova sede por terem sido despejados. O AMA, ele está com a casa que recebe as pessoas para fazer ajuda, estava em Camaragibe, está indo para o Janga. A gente está tentando ajudar, porque eles precisam de uma sede, até mesmo para as doações que vêm de fraldas, de roupa, de alimento. Essa ordem de despejo que foi dada, realmente está sendo muito, está prejudicando muito o trabalho, porque nem o alimento está conseguindo chegar. Há mais de 20 dias que foi recebida essa ordem de despejo e se tem 30 dias para sair do local. Em outra mensagem, ao perceber a desconfiança do comerciante, ela diz que nunca tinha tido problemas com doadores. Nunca se teve nenhum tipo, nenhum tipo de problema com instituição nenhuma que a gente viesse a ajudar, nenhuma. Eu acho que se você faz uma coisa de coração, se você faz uma coisa sem medo, não tem o que se esconder. Mas cabe as pessoas quererem ajudar ou não. Recibos no valor de 10 reais foram apreendidos com o grupo suspeito. A presidente da Amar acredita que cerca de 20 mil reais foram arrecadados pelas duas mulheres, através das doações feitas pelos comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe. Representantes das instituições também acreditam que mais dinheiro foi conseguido pelos suspeitos, através de doações feitas em outras cidades, envolvendo outras ONGs. Na conversa de WhatsApp, eles dizem assim, nós estamos saindo de Juazeiro e estamos indo para Santa Cruz. Então, a gente imagina que eles já passaram por várias outras cidades, usando a imagem, usando o nome das instituições para prejudicar. Isso causa medo a você? Muito medo, porque a gente sabe as necessidades que as instituições têm de doações, de ter a sociedade do nosso lado. E quando isso mexe com as doações, com a credibilidade da instituição, é muito difícil. A vice-presidente da Amar, que existe há cinco anos e ajuda 1.600 pessoas, entre crianças com doenças raras e os familiares delas, frisa a importância de as pessoas continuarem ajudando as ONGs que realmente precisam. Mas faz um alerta. Quando quiserem doar realmente, se certificar, procurar a gente na rede social, procurar se essa instituição tem um contato fixo, telefone fixo, e buscar, porque a gente sabe que a intenção sempre é ajudar, mas que muitas vezes é usado por um fim devido, como o que aconteceu agora. O que é que a senhora espera a partir de agora? Justiça, que essa mulher, ela venha a responder pelo erro que ela fez. Isso não é só para ela não, para qualquer pessoa que fizer isso. Usar a imagem das crianças, usar a instituição para as crianças, isso é errado, ela tem que pagar pelo erro que ela cometeu.